Música Mais um presente pra vocês, Saborearte aí presenteando vocês Dez anos de Saborearte, com muita alegria a gente tá aqui E nós vamos trazer uma surpresa aí pra vocês Grandes chefes passaram por aqui Então vocês vão ficar com mais um programa Um chefe renomado Aguardamos vocês até o próximo programa Oi Ruth Oi Dera E mais um Saborearte aqui com vocês E um sabor de arte bem especial hoje Gostoso como sempre, não é? Com delícias Hoje nós temos um convidado É um supervisor técnico de aplicações Da Harold, Fernando Fanin Nossa E ele fez maravilhas aí Participou de vários eventos aqui na cidade E ele é especialista em sorvete É E hoje nós vamos passar um monte de coisa boa E deliciosa Muito boa Muito fácil de fazer, gente Fernando, por favor Seja bem-vindo Tudo bem? Tudo Seja bem-vindo ao Saborearte Obrigado Ficamos felizes com a sua presença aqui, Fernando Eu também, estou muito feliz de estar aqui Fernando, explica qual é a sua função na Harold, por favor Não só minha, da minha equipe É de fazer o produto da Harold funcionar na casa do cliente Então a nossa atividade no dia-a-dia é fazer, fabricar algumas delícias, né? Sorvete, bolo, doce, bombom, ovo de Páscoa, tudo o que envolve a linha de produtos da Harold Essa é a nossa atividade diária É E hoje, o que nós vamos preparar aqui? Hoje nós trouxemos aqui para vocês alguma aplicação diferente Que o pessoal costuma não utilizar muito os ingredientes da Harold para fazer Pensando aí no dia das crianças que está chegando, como foi citado Sim Nós vamos fazer alguns picolés Vamos fazer sorvete Que delícia Nós vamos fazer um picolé de chocolate branco, recheado com uma calda de morango Coberta com uma capa de chocolate branco também Nossa, que delícia E um segundo picolé, um picolé à base de água, sem gordura e sem leite De maracujá Que delícia Puxa, que interessante E é tão fácil de fazer que até criança pode fazer É muito simples É muito simples mesmo Então nós vamos chamar os nossos patrocinadores E já voltamos com a receita Está aqui com o prazer com o Fernando Você tem que dançar também aqui? Tem que dançar também E olha, ele dança também E olha E olha aí E olha aí Se inscreva no canal Farinha Arapongas Qualidade todos os dias Desde 1964 A minha casa A minha casa A minha casa tem que ter alegria Tem que ser sem hora pra ir embora Tem que ser muito moderna Tem que ser cheia de vida Tem que ser compartilhada Excelência Home Shop Grande variedade de produtos para a sua casa As melhores marcas Linha completa de eletrodomésticos Eletroportáteis Áudio e vídeo nacionais e importados Tudo para você renovar a sua casa Com elegância e bom gosto Conte também com a loja virtual Atendimento exclusivo com preços e condições especiais de pagamento Excelência Home Shop Rua Uirapuru 942 Fone 3055-4708 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofral. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo. Dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo o que fazemos. Eurofral. Bem-estar para todas as idades. Vamos começar, Fernando? Vamos. Vamos começar então pelo picolé de chocolate branco? Certo. Então vamos lá. É uma coisa bem simples de fazer. Normalmente, quando a gente trabalha com chocolate, todo mundo fala, chocolate e água são inimigos. Não combinam, tem que tomar cuidado e manter distância. No caso da fabricação do sorvete, a gente vai mudar um pouquinho essa história. Então nós vamos fazer justamente o que o pessoal pede para não fazer. Nós vamos misturar chocolate com água. E dá certo. E dá certo. E fica muito bom. Vocês viram já que dá certo e fica delicioso. E depois vocês podem fazer em casa também. É bem simples de fazer para o dia das crianças. Os filhos e as filhas vão adorar. Fica um picolé saboroso, delicioso e para uma sobremesa do dia a dia também. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar aqui com melken branco, que tem ali. A barra de chocolate branco da Harold. Nós vamos misturar com água e liga neutra que precisa para qualquer fabricação de sorvete. Nesse caso, picolé. Então nós vamos derreter esse chocolate branco. Vamos aquecer um pouquinho essa água. Misturar com a liga neutra, batendo tudo no liquidificador. Essa é a calda para fazer o picolé de chocolate branco. Aí, feita essa calda, nós vamos depois preparar um recheio para ele com o nosso gel de frutas. O gel fácil sabor morango hoje. A mesma coisa também. Nós vamos diluir o gel com um pouco de água. E para acentuar o sabor, nós vamos acrescentar um pouquinho de ácido cítrico também. Esse ácido cítrico está diluído já em água. E esse ácido cítrico, aqui na cidade a gente não achou, mas você depois vai dar uma explicação. É difícil de encontrar, mas na hora que nós vamos fazer, nós vamos dar uma dica do que usar se não tiver o ácido cítrico. Certo. Dá para fazer sem o ácido cítrico, sem problema nenhum. E essa liga neutra tem lá no supermercado Verona. É bem fácil de achar. É a liga neutra tradicional para fabricação de sorvete picolé. Então tem até de lá. Exatamente. É fácil de achar. E o chocolate Melkin também. E o chocolate Melkin tem lá também. Tem, tem lá bastante. E eles sempre quando saem no panfleto, eles colocam em promoção também o chocolate. E para o dia das crianças, com certeza vai ter uma boa promoção. Maravilha. Vamos lá então? Vamos derreter. Então nós vamos derreter esse chocolate. Deixa eu pegar aqui o pão duro. Pão duro. A gente coloca aqui no micro-ondas, rapidinho. Enquanto derrete ali um pouquinho, vamos dar uma esquentadinha nessa água. Certo. Pode ser uma panela pequena. Pode ser uma panela pequena. É, isto ou esta, tanto faz. Tanto faz. Então por que que nós vamos esquentar a água? Porque nós estamos derretendo o chocolate. Se eu colocar o chocolate derretido para bater no liquidificador com a água fria, a hora de fazer a mistura pode ser que cristalize parte do chocolate. Tem que ter que dar uma água morna. É, eu quero aquecer um pouco a água para quando misturar todos os ingredientes, fique realmente uma calda bem lisa, bem homogênea. Tá? Então é aquecer um pouquinho para bater junto com a liga neutra no liquidificador. Primeiro a água e a liga neutra. Bate por uns 30 segundos, mais ou menos. E depois com o chocolate derretido, acrescenta no liquidificador e deixa batendo mais um, dois minutos lá. Está pronta a calda. E Fernando, qual a finalidade dessa liga neutra em sorvente? A atividade da liga neutra no sorvete é para fazer com que todos os ingredientes líquidos se unam aos ingredientes sólidos. Então eu costumo dizer o seguinte nas aplicações. Imagina que essa minha mão direita são os ingredientes sólidos da calda. E aqui a água. A liga neutra vai fazer com que quando essa mistura estiver pronta, permaneça misturada. Então a liga neutra também tem o nome de estabilizante, que o próprio nome fala que dá estabilidade ao produto depois de pronto. Então essa é a função principal da liga neutra. Você vê que explicação fácil. Bem simples, né? Bem simples. Então a água ali já está aquecendo, o liquidificador já está lá. Vamos ver o chocolate, já está. Pode deixar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aqui a gente acompanha a temperatura. Se você tiver um termômetro em casa, é melhor sempre para trabalhar. Olha, tem. Olha lá. É da Ruth, mas ela pôs aqui. Ela ficou toda feliz que tem o suporte para colocar aqui na doma dela. O meu não tem. E foi ela que me deu. Então se você tiver um termômetro, ótimo. É a melhor coisa. Então você aquecendo até 50 graus, mais ou menos, está suficiente. Se você não tiver um termômetro, basta observar. Quando começa a criar aquelas bolinhas no fundo da panela, já é a temperatura que você precisa. Vamos ver aqui a temperatura. Aqui dá para ver, já está começando a formar um pouquinho. Pode desligar. Já chegou em 55 graus. É, uma porta ali na câmera, por favor. Olha as bolinhas. Dá para ver? Começa a formar essas bolinhas no fundo, tá? Então, já está na temperatura que a gente precisa. A balança está aí? A balança. A Vera escondeu a balança. Ela escondeu a balança. Ela escondeu a balança. Então é importante sempre ter a medida certa que vocês vão ter. Vai aparecer, né, Ruth? É. As quantidades dos ingredientes certinho. Vai aparecer certinho. Apesar de que essa daqui nós já pesamos, né? Já. Já está. A quantidade certa. Então, tudo bem. Então aqui, olha, derretemos o chocolate no micro-ondas. Outro detalhe importante também, sempre que você for derreter um chocolate em micro-ondas, trabalhar sempre em potência média, tá? Ô, Vera, nós já tínhamos pesado a água também, né? Mas tudo bem. Fui lá. Não, mas foi bom. Fui lá. Tinha buscar balança. Tinha guardado na cara. Nós já deixamos pesado, é verdade. Mas não tem problema. Você queria que você andasse, né? Conta. Então, sempre derreter em potência média, tá? Porque o micro-ondas é muito perigoso. Ele é muito prático, mas ele é muito perigoso para derreter chocolate, porque você pode queimar com facilidade. Então, coloca um, dois minutos na potência média e vai sempre acompanhando. Então, aqui já temos o chocolate, olha, chocolate branco, principalmente que ele é mais sensível. Já tem aqui, ó, o chocolate bem derretido. Então, é isso que a gente precisa. Tá aqui. Então, vamos lá? Então, a água tá quente aqui. Vamos colocar aqui no liquidificador. A liga tá quente aqui. Tem que ligar aqui. A água. A liga neutra. Tampa para não fazer nenhuma sujeira. Então, tá aqui, simples, prático e saboroso. Então, aqui tá a calda. Nós vamos colocar aqui na travessa do picolé. Só isso, Daniel? Só isso. Gente, como é simples. Olha. Só que aqui é o seguinte. Nós aquecemos a água, derretemos o chocolate, então essa calda tá quente. Então, agora nós vamos ter, antes de colocar na forminha para fazer o picolé, nós vamos colocar essa calda na geladeira e deixá-la descansando. Isso é o que a gente chama de processo de maturação. Ela vai esfriar e vai descansar. Certo. Como ela vai ficar, é um processo artesanal, vai ficar parado na geladeira, a tendência é de formar uma capa um pouquinho mais firme em cima. Não tem problema. A hora que for tirar para colocar na forminha, basta misturar. Pode até, se quiser, bater um pouquinho na batedeira, mas com a mão mesmo você consegue homogeneizar. E aí é só colocar na forminha e levar para o freezer. Certo. Tá? Então, essa daqui tá pronta. Vai para a geladeira para descansar. E aí, como num passe de mágica, a televisão é impressionante por causa disso, a calda já vem gelada. Já vem gelada. É. Aqui ó, num instantinho, né? Bem rapidinho. Rapidinho, olha. Isso aqui é geladeira, hein? É, a magia, olha. Olha. Então vocês vão perceber que ela pega uma consistência parecendo um creme mesmo. Fica... Parece mousse. Parece um mousse. Olha. Ela fica... Essa daqui nós batemos um pouquinho na batedeira. Então ela até incorpora um pouquinho de ar. Isso vai deixar o picolé mais cremoso ainda na hora da fabricação. Tá bom? Então aqui tá a calda pronta. Descansou aqui. Foi para a geladeira. Ficou umas 6, 8 horas na geladeira. Para descansar mesmo, para gelar. E aí, nós vamos colocar na forminha agora. Para colocar na forminha, fica mais fácil se a gente colocar numa... Num funil. Ou pode ser num funil. Ou pode ser numa travessinha com... Isto, pode ser. Com um biquinho, né? É, com um biquinho. Por exemplo, essa daqui. Mas pode ser num funil também. Se você tiver um funil com um bico largo, também não tem problema. Aí tem uma outra coisa, viu, Ruth e Vera. Aqui a gente tem essas forminhas para fazer picolé. Mas nem todo mundo tem isso aqui em casa. Aí a pessoa fala assim, ah, então eu não vou poder fazer o picolé porque eu não tenho a forminha. Não, pode. Isso daqui, o formato do picolé não importa. Você pode fazer na cubinha de fazer gelo, você pode colocar copinha descartável, de beber água. Pode colocar na forminha que você quiser. O importante é ter um recipiente que seja uma porção individual. Por exemplo, começa daqui depois, que vai sair um picolé só. Depois nós vamos colocar o palito ainda, vamos rechear. E vai para o freezer isso daqui. Então olha aqui, ó, como a calda fica bem consistente. Mas dá para encher tranquilamente as forminhas. É de dar água na boca, gente. Olha, eu gosto. É um sabor de chocolate branco. Chocolate branco. Realmente. Vera, faz favor para mim. Coloca um pouquinho mais aqui. Não, vira essa daqui aqui por mim. Você quer que eu faça arte, né? É, sabor e arte. É, sabor e arte. Eu já fiz a arte na Vera com a calda, viu? Ainda bem que foi com a calda da Harold. O gel fácil. E cor de rosa. É. Ah, eu fiquei sabendo dessa história, né? Tudo propaganda para a Harold, tá? Tá certo. Lembra que nós combinamos, Fernanda? Ficou bonita a roupa dela, assim, cor de rosa. Ficou. Deu vida, né? É. Então, depois da calda bem gelada, você colocando as forminhas, você vai levar ela para o freezer e vai deixar ela pegar uma consistência primeiro. Que aqui ainda é a primeira parte do picolé. Lembra que esse daqui é um picolé de chocolate branco recheado. Então, nós vamos ainda preparar o recheio, que é tão simples quanto essa massa aqui, a calda do picolé. Se também quiser fazer com o escuro. A mesma coisa. Pode fazer com o chocolate ao leite, o chocolate meio amargo. Nossa. O sabor que você quiser. Desde que seja Melkin. Melkin, Harold, hein, gente? Tá. Então, tá aqui, ó. Dá uma batidinha só para a calda sentar. E esse daqui vai para o freezer. Vai para o freezer. Por favor. Ok. Então, esse daqui. Tá ok. E agora? E agora? Fazer o recheio. Vamos fazer o recheio. Vamos fazer já? Nós vamos chamar os patrocinadores. Tá bom. E daí nós já voltamos com o recheio. Até já. A minha casa... A minha casa... A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Excelência Home Shop. Grande variedade de produtos para a sua casa. As melhores marcas, linha completa de eletrodomésticos, eletroportáteis, áudio e vídeo nacionais e importados. Tudo para você renovar a sua casa com elegância e bom gosto. Conte também com a loja virtual em nosso site. www.excelenceshop.com.br Atendimento exclusivo com preços e condições especiais de pagamento. Excelência Home Shop. Rua Uirapuru, 942. Fone 3055-4708. Fone 3055-146. Fone 31 repercusions. Fone 41η de P dreaming. Fone 41건�ぉ. Fone 41. Foneull 1. Fone 41. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo. Dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo o que fazemos. Eurofrau. Bem-estar para todas as idades. Farinha Arapongas Qualidade todos os dias, desde 1964. E agora, Fernando? Agora nós vamos preparar o recheio do picolé. Então nós fizemos a massa do picolé, vocês viram, está lá no freezer, pegando um pouco de consistência. E agora nós vamos fazer a massa. Mas antes de fazer a massa, eu vou mostrar para vocês a respeito do ácido cítrico que nós falamos. Então, se você tiver ácido cítrico, você pode usar. E para usar o ácido cítrico, sempre você tem que diluir em água, senão ele pode deixar algum amargo no seu alimento. Então o que você tem que fazer? Pegar uma quantidade de ácido cítrico, a quantidade que você for utilizar, e a mesma quantidade de água. Mistura os dois, só isso, tá? Então aqui nós temos a água, um pouquinho só, que nós vamos precisar. Olha lá, mistura o ácido cítrico. Ele parece um açúcar, tá? É um grãozinho que parece um açúcar. E aí basta misturar, não precisa esquentar, não precisa nada, tá? É só misturar, ele vai dissolver completamente na água e vai ficar uma água pouquinha coisa turva, tá? Nós vamos usar ele para dar uma acidez, um sabor. Ele vai acentuar um pouco o sabor da calda, porque é uma calda de fruta, né? Nesse caso de morango. Vai valorizar mais o sabor do morango. Agora, se você não tiver o ácido cítrico, o que você vai fazer? Você vai usar o dobro da quantidade que utilizaria de ácido cítrico por suco de limão. Só que lembra sempre o seguinte, sempre que você for usar o suco de limão, você espreme e peneira, tá? Para não ficar aqueles glóbulos do limão, porque aquilo lá é o que deixa o amargo. Então você peneira e usa o suco de limão da mesma forma. Tanto o ácido cítrico como o suco de limão, além de ajudar no sabor, na acidez, ele ajuda no visual também. Ele ajuda no brilho do alimento. Então, tá aqui, ó. Dá para pegar aqui, ó. Fica... Meio turva. É, um pouquinho de coisa turva. É quase que imperceptível. É. Ok? Isso daqui é o ácido cítrico diluído que nós vamos utilizar. Perfeito? Perfeito. Então, vamos deixar aqui, que foi só para mostrar para vocês. E agora, para fazer o recheio do picolé, o que nós vamos usar? Nós vamos usar o gel fácil da Harold, nesse caso, sabor de morango. As quantidades vocês vão conseguir enxergar aí e anotar, né? É. Passa, né? A quantidade. Vai passar a dedinha depois. Isso. Água e o ácido cítrico para corrigir. O que nós vamos fazer? Nós vamos levar tudo isso para o liquidificador, bater por uns 30 segundos e pronto. Leva para gelar. Lembra sempre o seguinte, sempre que você vai agregar alguma coisa em um sorvete, seja picolé ou massa, sempre tem que estar bem gelado. Por quê? Porque você está produzindo um alimento congelado, então você tem que colocar alguma coisa em uma temperatura mais próxima possível dele. Se você leva ele quente ou em temperatura ambiente, vai demorar ainda mais para congelar o picolé. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Bater no liquidificador e a mesma coisa, leva para a geladeira para gelar. Certo. Então, você me ajuda, Vera? Claro, é na Vera. Então, aqui nós vamos colocar o gel. O ácido cítrico e a água. E bater tudo isso aqui no liquidificador, só para homogenizar. Prontinho. Rápido, né? Rapidinho. Aqui, vamos colocar aqui. A merda ali? É. Ah, certo. É a mesma que nós usamos, aí não precisa nem lavar. Então, está aqui a calda. Olha a cor. Nossa. Fica uma cor bem viva, né? E o cheiro de morango. Um sabor incrível. É como se fosse o morango batido. É porque o gel fácil da Harold, todos os seis sabores, são feitos a partir da fruta mesmo. É um produto natural. A partir da polpa de fruta. Então, ele valoriza muito a receita que vai ser utilizada. Muito prática. É. Então, agora geladeira. Exatamente. Certo. Este aqui pode ficar aqui também. A minha mágica. A mágica da geladeira. A mágica. O outro... Aqui, ó. Gelou. Então, volta. Aqui a gente tem a calda gelada. E aí, vocês veem que ela ganha uma consistência um pouquinho melhor. Gelada. Ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos rechear o picolé. Certo. Certo? Vamos pegar aquela forminha com os picolés. E aí, você tem... Você tem algumas alternativas para colocar o recheio no picolé. Então, você tem aqui a calda, né? Que você colocou. Veja que nós deixamos um pedacinho. Nós não completamos até a ponta. Tá? Justamente porque agora eu vou colocar o recheio e a calda vai subir um pouquinho mais. E o palito vem depois disso ainda. Bom, para colocar o recheio lá dentro, você tem algumas alternativas. Eu trouxe aqui um injetor de tempero. Então, nós vamos colocar aqui. A Vera vai me ajudar. Você quer que eu faça? É. Você está me provocando. Ai, é. Pode cortar? Pode. Ok. Olha, eu não fiz antes. Então, aqui. E a gente vai colocar em cada um dos picolés. Se você não tiver um injetor desse, o que você pode fazer? Aquelas bisnaguinhas de ketchup de mostarda que, às vezes, a gente tem em casa. É até descartado. É bem simples. Então, você pode fazer isso também. É a mesma coisa. Você coloca o bico, dá uma... Apertadinha. Uma apertadinha para ver a quantidade até encher a cavidade aqui da forma. Certo. Tá ok? Então, aqui nós vamos... Olha lá, já está... Coloca. Agora, tem que tomar cuidado também o seguinte. O pessoal fala assim, ah, eu vou caprichar no meu recheio. Vou colocar mais recheio que caldo. Tem que tomar cuidado. Não dá certo também. Senão, o picolé vai ficar muito frágil e não vai ter estrutura para segurar o palito depois. O importante é que a calda aqui, que está aqui, ela vai dar sustentação ao palito que nós vamos colocar. Então, o que nós vamos fazer? Se a consistência da calda já estiver um pouco firme, você já pode colocar o palito na posição e deixar. Coloca até o finalzinho? Coloca mantendo aqui, ó. Um centímetro e meio, mais ou menos, para fora. Ok? Se você vê que o palito não está ficando firme, o que vai acontecer? Ele vai subir. Então, quer dizer que a consistência da calda ainda não está boa. Se o palito ficar na posição que você colocar, não tem problema, está ótimo. Aquela calda, você deixou quanto tempo na geladeira? A calda, o recheio? É, o que você tem que deixar para gelar. Então, o ideal é, ao mesmo tempo que você deixou a calda do sorvete, você prepara uma, leva para a geladeira, já prepara a outra em seguida e já leva para a geladeira. Mais ou menos, o que? Duas horas? Não, tem que ser mais. Principalmente a calda do sorvete, porque você aqueceu. Tá. Então, tem que ficar umas quatro horas. Eu até sugiro, faz no dia e deixa para o outro. Na geladeira. Na geladeira. Na geladeira. Tá? Certo. Aí a calda já vai estar pronta para você utilizar e o recheio também, bem geladinho. Colocou, aqui ó, está vendo? Os palitos ficaram todos na mesma posição. Agora é só levar para o freezer e deixar ele terminar de congelar. Fácil, não é? Fácil. Até criança faz. Até criança faz. Só não pode deixar a criança mexer no fogão para acender. Não, não. Para aquecer a água e tudo mais. Pode aquecer no micro-ondas, né? Água, né? É. E agora, enquanto gela, você vai preparar o outro ou faz a mágica? Vamos preparar o outro já. Vamos preparar o outro. Vamos preparar o outro. E depois nós tomamos a receita. Então, nós fizemos um picolé de chocolate branco. E agora nós vamos fazer um picolé de fruta. Um picolé de maracujá. Zero de gordura e zero de leite. Hoje em dia, a gente ouve muito falar as crianças que têm tolerância à lactose. Então, a gente vai precisar disponibilizar produtos para que essas crianças possam precisar do liquidificador. E aí, o que nós vamos ter aqui? O gel fácil da Harald. Nesse caso, nós vamos fazer um picolé de maracujá. Que não tem gordura e não tem leite. Ele é a base de fruta. Como toda a parte do gel fácil da Harald. E os seis sabores. Nós vamos pegar essa água. O gel fácil. O ácido cítrico. E a liga neutra. A mesma coisa que nós fizemos o outro. A liga neutra pode ser a mesma. Exatamente a mesma que nós fizemos o picolé à base de leite. Nós estamos fazendo para o picolé aqui. A base de fruta, a base de água. Ok? Nós vamos levar isso tudo para o liquidificador. Deixar batendo também. Então, eu vou levar primeiro a água e a liga neutra. Para dissolver mais fácil a liga neutra. Na sequência, eu já entro com o gel e o ácido cítrico. Bato tudo. Vai formar uma calda. A mesma coisa. Eu pego essa calda. Levo para a geladeira. E deixo descansando. A mesma coisa. Deixo de um dia para o outro. Para poder ficar bem gelado. E pegar uma consistência boa. Para depois colocar na forminha. Tá? Certo. Então, vamos lá. O sabor de limão também deve ficar muito bom, hein, Fernando? Fica muito bom. A cor também, né? É. Dá uma cor bem viva. Porque ainda mais que vai diluir a água. Ela vai ficar um pouquinho mais clara. Mas vai dar uma cor bem visível. Viva. Bacana do verde. Então, olha. Água. E a liga neutra. A tampa do liquidificador. Não precisa. Então, só os dois primeiros. O ácido cítrico. E o gel de maracujá. Tudo isso. Nossa. Que fácil. Está aqui, ó. Agora, uma coisa interessante aqui. É o seguinte. Outro dia, a gente estava falando sobre sorvete de maracujá. Base de gel que tem as sementes, né? Que tão interessante. Olha as sementes. Que é da fruta mesmo. E aí, algumas pessoas falaram assim. Ah, mas eu, quando eu consumo alguma coisa, sabor de maracujá, eu não gosto de consumir com a semente. Incomoda. Aí, eu falei assim. Então, tá bom. Então, tem uma alternativa. Pega do mesmo jeito e bate no liquidificador. Porque aí, nós vamos triturar a semente. E mesmo com ela triturada, com a semente triturada, vai continuar valorizando o produto e dando o visual de produto natural, que é mesmo. É. Se a gente tira 100% das sementes, vai aparecer a cor amarela do maracujá, mas talvez não dê aquele visual tão natural quanto é o da fruta. Certo. Então, essa é uma alternativa. Se você quiser também deixar a semente inteira, não tem problema. Você pode misturar ela aos poucos, né? No liquidificador, batendo aos pouquinhos, para não triturar a semente. Não tem problema. Mas aqui... Olha, que bonito. Tem a calda para fazer o picolé de maracujá base água. E como os outros, geladeira. A mesma coisa. Vai para a geladeira, deixa descansando de um dia para o outro. Nossa mágica. Hoje a gente fez um outro potinho, olha. Então aqui... Olha. A calda que está geladinha. Como tem uma quantidade pequena, nós podemos até pegar aquela que nós fizemos agora e complementar aqui para colocar. Certo. Porque nesse caso não tem tanto problema de separação. Vamos só misturar um pouco e aproveitar essa combuquinha que tem o bico para encher aqui. Uma coisa interessante também que a gente pode observar aqui, acho que dá para pegar, é que essa calda que ela ficou descansando, veja que praticamente não tem mais espuma. Essa daqui ainda tem bastante espuma. E isso é importante, descansar de um dia para o outro para abaixar essa espuma. Porque quando eu faço o picolé, eu estou produzindo o picolé, eu produzo ele de ponta cabeça. O palito está aqui, né? Certo. O palito está aqui, eu estou produzindo ele de ponta cabeça. Ou seja, se eu encher aqui, a espuma vai estar toda aqui na superfície. Ou seja, quando for consumir, o picolé está nessa posição, essa espuma vai derreter mais rápido e vai lambuzar a mão do consumidor. Então é sempre bom você tirar a espuma antes de fazer. É. Tá? Então aqui, você pode até fazer uma separação. E como ele entende de sorvete, velho? Sabe tudo. Sabe. Esse menino sabe tudo, gente. Faz tudo, nunca vi. É. Agora, melhor do que saber de sorvete, eu sou um ótimo consumidor de sorvete também. Deixa eu só pegar aqui, eu vou colocar de volta esse aqui, que eu vou usar essa... Dá para colocar mais fácil. Ah, para colocar mais fácil. É, fica mais fácil de colocar. Nós estamos com visita hoje, né, Ruth? É. Dona Maria. Dona Maria. Tão querida, Dona Maria. Dona Maria da Associação das Damas. Nossa mãe zona, ó. É. Dona Maria Cardoso. Vem fazer papá para nós hoje. Gosta de sorvete, Dona Maria? Ah, então depois a senhora vai tomar... Quem não gosta, né, Dona Maria? ... um sorvete. Quem não gosta, né? Então, olha lá. Enche as forminhas. A gente pode até pegar aquele suporte já que está com outro picolé. Está no freezer. É no freezer. É no mesmo, nós vamos colocar no mesmo, porque aí os dois já ficam ao mesmo tempo congelando. Tem um monte de criança que é alérgica a leite, olha aí que opção boa. E pode fazer de morango. Pode, os seis sabores. Tem seis sabores, né? Seis sabores de gel de frutas. Esse aqui faltou um pouquinho, senão vai ficar... Quem pegar esse picolé vai achar ruim depois, né? Não dá para o Luciano. O Fábio, olha, já está ali, faz tempo pedindo. Diz que está à disposição para degustação. É, fica com cobaia. Agora vai ser interessante, porque a gente vai conseguir mostrar, nessa daqui que está... A cauda não está tão gelada, que o palito, ele não fica tão posicionado aqui como o outro. Se eu for colocar o palito agora, o que vai acontecer? Ele vai, ó, deixa eu colocar aqui. Para essa aqui, ó. Aqui? Não, presta a câmera. Tá bom? Então vamos lá. Se eu colocar o palito aqui agora, a tendência é de ele não ficar na posição. Olha lá, ó. Tá? Então não adianta eu querer colocar o palito aqui, porque ele vai sair da posição. Olha lá, ele vai saindo do lugar. Então não tem jeito. O que eu tenho que fazer? Tenho que ter paciência. Fazer qualquer tipo de alimento, para ele ficar mais gostoso, a gente tem que ter paciência. E carinho e amor. É. Então o que a gente vai fazer? Vai levar para o freezer, deixar ele pegar uma certa consistência. E a hora que ele pegar uma certa consistência, eu venho aqui e coloco o palito na posição, volto para o freezer e deixo lá. Esse recheio que nós fizemos aqui para o sorvete, para o picolé de chocolate branco, eu poderia ter feito a mesma receita com o gel de maracujá e ter recheado essa outra calda também. Ah, que delícia. Então eu teria uma calda de um picolé de maracujá com o recheio mais cremoso de maracujá mesmo. Boa opção. Uma alternativa que eu pensei aqui agora e já estou passando para vocês. Então esse aqui volta para o freezer para pegar a consistência. E agora? Acabou? Agora acabou a parte ruim, né? Então nós vamos chamar a receitinha, né Ruth? Isso. E daí nós já voltamos para... Experimentar. Experimentar. Tá bom, então. Tchau. 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 Vamos então à parte mais gostosa? Ah, essa hora é boa, hein? É. Então nós vamos agora desenformar primeiro o picolé de chocolate branco. Chocolate branco. Porque quando a gente vai desenformar agora, a gente precisa dar um choque térmico na forminha para descolar, para soltar na forma. E nesse choque térmico ele derrete um pouquinho a superfície externa. Como nós vamos banhar ainda numa calda de chocolate branco, numa cobertura de chocolate branco, ele precisa voltar alguns segundos para o freezer só para secar essa superfície. Então a gente tira o picolé de chocolate branco, faz esse procedimento, volta para lá. Enquanto isso desenforma também o de maracujá. Certo, eu vou lá para o secar. Tá bom? Vai ficar ruim, hein? Vai, né? É. Então nós já temos aqui também um pouco de água, que vai nos auxiliar para desenformar o picolé. Deixa um aqui de reserva se precisar. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Aqui nós temos o picolé na forminha já congelado. Certo. Aquele mesmo que nós fizemos, recheado e tal. E aqui é água. Água, temperatura ambiente. Tem gente que gosta de usar água quente, tá? Não precisa, mas pode ser usado. Aqui, olha, eu coloco aqui só para colocar, por aí que tem um pouquinho a mais de água. Tirar um pouquinho. Só para colocar aqui, ó. E aí com o palito eu já vou mexendo nele, que ele vai soltar da forma. Olha lá. Ah, que delícia. Tá? Delícia. A gente vai colocar aqui. A mesma coisa nós vamos fazer com os outros. Ele vai soltar. Que bonitinho. Qual dos sabores que você mais gosta, Fernando? Olha, eu sou suspeito. Eu adoro sorvete e a base de fruta. E eu adoro sorvete de graviola, feito com graviola. Agora, aqui desses daqui, o de morango, o gel fácil de morango e o gel de frutas vermelhas dão um picolé fantástico. De sorvete, nas sorveterias, quando tem de graviola, é meio quilo ou mais. Então tá aqui, ó. Olha que bonitinho. Então agora vai voltar um pouquinho para o freezer. Então vamos desenformar o outro picolé. Aqui nós temos agora o picolé à base de água de maracujá. Mesma coisa, tá? Mesmo procedimento, ó lá. Água. Vou banhar aqui a forminha. Ele vai soltar. Uau! Olha que bonita! Lembrando, você pode fazer com copinho descartado, com forminha de gelo de casa. Qualquer recipiente que você quiser. Vocês emprestam lá da Márcia Chaves, que ela tem. Posso emprestar o maminho, assim. A Márcia tem quatro lá, ela emprestou para nós. E tem umas de plástico, né? Tem, tem umas de plástico que já aqui, que inclusive vem com os palitinhos. Com os palitinhos. É, os palitos que você reaproveita, né? Tá aqui. Nossa, que facilidade. Então vamos para o estudo frio. E aí se derrete menos, né? É. Já pode trazer o outro. Posso. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos banhar no chocolate branco. Você vai usar agora, hein? Podemos usar. Também? Podemos fazer também. O pessoal quer conhecer também para ficar um pouquinho mais alegre, um pouco mais colorido. A gente pode usar o granulado colorido para banhar. Logo que sair do chocolate branco, a gente banha, põe um pouquinho de granulado colorido sobre o... Nossa, mas que buraquinho que eu preciso. É, você tá querendo economizar, né? É, dá bastante, né? Para vender mais. Olha o tamanho do pacote. É. Também vende em pacote menor? Tem também. Tem também em embalagens menores de 400 gramas, 180 gramas. Olha que lindo. Olha. Olha lá. Lindo colorido. Tá bom. Então tá aqui o que nós vamos fazer agora. Tem algumas opções para fazer a cobertura de chocolate. Certo. Nesse caso aqui, o que nós fizemos? Nós pegamos o próprio Melkin, que foi o mesmo ingrediente que nós usamos para fazer o sorvete. Eu derreti, simplesmente derreti o Melkin. Então aqui, o importante é estar em um recipiente que tenha uma altura suficiente para poder imergir totalmente o picolé. Então, olha lá. Derreti, olha lá. Banha ele até molhar o palito. Uau! E tira. Ele fica com uma capinha um pouquinho mais grossa, por causa do chocolate. Você tem uma cobertura própria para isso, tá? Mas você pode fazer com o Melkin, não tem problema. E aí depois você coloca e ele vai grudar, enquanto não cristaliza, antes de cristalizar totalmente. Olha que lindo. E vai ficar um pouquinho colorido. O próprio frio do picolé vai cristalizar o chocolate e vai deixar ele durinho. Então depois que ele estiver bem firme, bem cristalizado, o ideal agora é voltar para o freezer e manter conservado. Quando você for comer esse picolé, essa casquinha é aquela que vai fazer aquele crack. Aquele barulhinho que você come e ele vai quebrar, trincar a casquinha. Então vamos colocar aqui, só para... vai sujar um pouquinho, mas não tem problema. E vamos banhar mais um. Agora eu vou banhar só na cobertura, sem passar o granulado. E se você quiser também, em vez de passar o granulado colorido, quiser passar o granulado escuro também. É raro onde tem o granulado escuro, tem o granulado só branco. Se você quiser fazer a capinha de chocolate com o chocolate escuro também, é a mesma coisa. Mas eu derreti a barra de chocolate e coloquei aqui. Vai por aqui nesse prato? Pode pôr. Eu não sei por que ela deu esse prato. Pode pôr se não quiser, porque aqui não está... Ah, está aqui. Então, mas olha, ele já cristalizou, está vendo? Está vendo? Então faz o seguinte, segura um pouquinho aqui, ele vai já cristalizar. Então a gente já acelera um pouquinho aqui, olha. Banha. Você quer que eu segure esses dois? Olha, Fábio. Fábio queria segurar. Quer, Fábio, segurar um pouquinho? Só segurar até derreter. Então vai lá, Vera. Vai lá. Prontinho, ele vai cristalizar. E assim a gente pode ir fazendo com todos os outros. Agora, se eu não quiser também banhar, eu posso consumir ele aqui, direto, tá? Do jeito que está, tá? Olha lá, ó. Hummm. Vou dar o meu cocavo. Muito bom. Segura um pouquinho pra mim. Eu quero só fazer uma coisinha aqui, olha. O que você vai fazer? Só para o pessoal poder ver. Vai cortar. Esse daqui é o que eu estou comendo, deixa eu abrir um outro aqui. Olha lá. Ai, que delícia, olha. Aqui o pessoal consegue ver como que fica o recheio. Delicioso. Então na hora que você consumir, ele vai estar com o recheio no meio. E esse já está sequinho, olha. Ganhar o outro. Fazer arte também. Fica muito bom. Eu não disse que eu sou um ótimo consumidor de sorvete também? Estou vendo mesmo. Mas é, tá? Olha aqui. Eu vou pegar o de maracujá agora. Fica segurando. Está aqui, ó. Um picolé à base de água. Feito com o gel fácil. Gel fácil. Maracujá. Sabor do maracujá. Tá? Vou cortar esse também, só para o pessoal ver. Esse daqui não tem recheio, mas só para... Olha que delícia. Olha lá. Olha. Muito bom. Muito bom. Gostaram? Adorado. É? E vocês gostaram? Então? É. Aproveitem. Pode fazer em casa, que é bem simples. E o verão chegando. E o verão chegando aí. Para o verão, né? Para o verão. Está aí, né? Festival de sorvete. Nossa certeza. Então, eu vou agradecer a tua presença. Isso. E tem mais dois programas com ele, gente. Vamos fazer mais algumas coisinhas com produtos Harold aí. Isso. Nos aguarda. Mais delícias. Eu que agradeço o convite. Obrigada a você, Fernanda. Obrigada. Agora nós vamos ficar com algumas imagens de algumas crianças. Nossos fãs. São os nossos fãs que nos ligam, que nos veem na rua. Então, vocês vão ficar com alguma imagem agora das crianças. Beijinhos para as crianças todas. Beijinhos para as crianças. E para o filho do Fernando, que é lindo. Ah, é verdade. Uma pintura. Lorenzo. Beijão para você, filho. Oito meses essa semana. E vai ficar a imagem dele para vocês verem. Vai ficar a imagem também. Ah, com certeza. Para que vocês tenham uma criança de olho azul, é ele. Eu vou deixar uma imagem dele tomando um sorvete. Com oito meses ele já toma um sorvete. Isso. Muito bem. Tchau. Beijão. Beijão. E o nosso year. Yes. Yes. Tchau. 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 You are fine. You are sweet. But I'm still a bit naive with my heart. When you close I don't breathe. I can't find a word to speak. I feel sparks. But I don't wanna be into you If you're not looking for true love No, I don't wanna start seeing you If I can't be your only one Don't tell me when it's not alright When it's not okay Will you try to make me feel better Will you say alright Will you say okay Will you stick with me through whatever Or run away That it's gonna be alright That it's gonna be okay When I call, I don't know If I should pick up the phone every time I'm not lying on my friend Who keep calling up the voice and so shy But I don't wanna be into you If you don't treat me the right way See, I can only start seeing you If you can make my heart feel safe When it's not alright I don't wanna be into you Oi Ruth Oi Vera Tudo bem? Tudo, e mais um Sabor e Arte especial Especial porque hoje nós temos um convidado Um convidado bem de longe e muito especial Muito querido, você viu Vera? Nossa, trabalhamos aqui com ele e foi nota minha Eu adorei Nós estamos hoje aqui com um convidado da Harald Ele é... Supervisor técnico de aplicação Vou escrever Vou escrever lá, vou escrever aqui Supervisor técnico, não tem uma palavra menor ou menor Assim, o resolve Supervisor técnico Isso é de grande também, Fernando Senão tem que buscar a lupa Aqui, Ruth Tem caneta aí, Fernando? Tenho Se você quer falar alguma coisa, escreve aí já, Fernando Já faço, meu Fernando Você pode olhar de lado assim Eu tô vesga hoje Fica assim Ah, isso, olha lá Tem até televisão pra gente Viu? Assim como a Maurício Júnior grava É Aí ele vai ter que explicar Só que o dele não é um papel escritor não assim É a mão, é cartolina, um papel grande Eu nunca fui lá, mas já vi É, fica um papel grande Acho que elas vão lembrando o que é pra escrever e vai passando O Fernando tá nervoso Não passa nervoso pra nós Porque nós não é nervoso O Fernando tem voz bonita, o Fernando tinha que ter um programa só pra ele De rádio, não estava nem sair de televisão Porque ele tem voz boa É É É Tchau 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 Tchau